Item 18, processo 4T8500, 4T1, 28, 2012, 80. Recurso administrativo interposto pela empresa Alto Brasso Energia Limitada em face do despacho 1458 de 2013, emitido pela SGH, que não aprovou a revisão dos estudos de inventário interelétrico do Rio Alto Brasso, num trecho entre a sua nascente e o remanso do reservatório da PCH Aguti, localizado no estado de Santa Catarina. Diretor relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. No meio do despacho 2845, de 13 de setembro, emitido pela SGH, foi concedido a Alto Brasso Energia Limitada, registro ativo para a realização da revisão do estudo de inventário interelétrico do Rio Alto Brasso, no trecho entre a sua nascente e o remanso do reservatório da PCH Aguti, localizado no estado de Santa Catarina. Em 7 de março, a interessada protocolizou a revisão do estudo de inventário. Por intermédio do despacho 760, de 15 de março de 2013, os estudos foram aceitos pela SGH, com base na nota técnica 228, ato que fundamentou a decisão. E ocorre que, na mesma data do aceite técnico, ou seja, em 15 de março de 2013, a SGH emitiu a nota técnica 230, na qual expôs que, análises realizadas pela superintendência em 2012, indicaram a recorrência de inconsistências técnicas que resultaram em diversos estudos de inventário reprovados, e, consequentemente, em poucos eixos disponibilizados para as etapas de projeto básico e viabilidade técnica e econômica. Com base em tal constatação, mediante o ofício 619, de 20 de março, a área técnica, instituindo o procedimento extraordinário, facultou a Alto Braço Energia realizar eventuais ajustes no estudo de inventário, e no prazo improrrogável de até um ano, sem prejuízo ao aceite técnico então concedido. Por meio da correspondência sem número, de 17 de abril de 2013, a interessada informou que não era necessária a realização de ajustes no estudo já apresentado, considerando que o mesmo atende aos requisitos técnicos. Abidicou do direito de reapresentá-lo e encaminhou cópia da nota técnica, na qual sustentou a aderência do estudo às orientações da nota técnica 230. Em 9 de maio, a revisão de estudo foi analisada pelo SGH, que, mediante a nota técnica 548, concluiu pela não aprovação, por entender que não permitem a adequada caracterização da potencialidade hidroenergética da bacia hidrográfica em questão. E a decisão foi substanciada pelo despacho 1458, de 10 de maio, que, além de não aprovar o estudo, revogou os despachos 2845, de 2012, e 760, de 2013, que, respectivamente, concederam o registrativo e o aceite. Inconformada, a Alto Braço protocolizou o recurso administrativo contra o despacho 1458. A recorrente sustentou a adequação técnica da revisão do estudo e requereu a reconsideração da decisão. E, pelo despacho 1891, de 14 de junho de 2013, o diretor-geral concedeu efeito suspensivo ao recurso administrativo. Nos autos, a SGH, mediante o ofício 2.218, de 20 de setembro, propôs à recorrente a concessão de 180 dias, com o consequente estabelecimento da vigência dos despachos de registro e de aceite. Em resposta, por meio da correspondência de 2 de outubro de 2013, transmitida via fax, a recorrente informou entender que o recurso administrativo era consistente, mas, como demonstração de bom senso, concordava em aprofundar sua revisão do estudo de inventário, porém, no prazo de um ano, nos moldes originalmente fixados pela nota técnica 230, de 2013. Em 8 de outubro de 2013, a Secretaria-Geral da ANEL, em razão do fim do prazo previsto na norma organizacional nº 1-2007, para que a SGH realizasse o visto de reconsideração, solicitou o encaminhamento do processo para sorteio de relator. Em 21 de outubro, foi sorteado relator dos autos. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. César Rocha dos Santos, representante da empresa Alto Brasso Energia Limitada. Bom dia a todos. Bom dia ao ilustre diretor-geral, ao excelentíssimo, ilustríssimo relator André Pepitone. Primeiramente, e aos demais diretores, primeiramente, faço menção à empresa Alto Brasso Energia, que foi formada por duas outras empresas, a Geoenergia e a Engenharia, e a Mafra Energia, com fins exclusivos de fomento dos projetos hidrelétricos do rio Alto Brasso. A Geoenergia e a Engenharia é responsável por diversos projetos já aprovados por essa agência, além de orgulhar-se de ter elaborado projetos executivos de 15 pequenas centrais hidrelétricas nos últimos quatro anos, tendo a responsabilidade técnica de projetos sobre a implementação de mais de 150 megawatts, que hoje já integram o quadro de geração hidrelétrica do país, usinas estas com variados níveis de complexidade e exigência técnica, atendendo aos padrões de qualidade de empresas como EletroSul, Celesc, Companhia Energética Rio das Flores e Contor Global, empresas da última dia de atuação e abrangência a nível mundial. Da mesma forma, além de atender aos padrões de exigência destas empresas, a Geoenergia atendeu e continuará atendendo incessantemente a todas as normas nacionais e internacionais, tanto do setor eletro quanto das áreas das engenharias e todos os requisitos técnicos estabelecidos nos manuais da ANEEL, da Eletrobras e do Ministério de Minas e Energia. Somente para o grupo Eletrobras, a ENERGIA Engenharia já teve o privilégio de desenvolver projetos de pequenas centrais elétricas tais como PCH Barra do Rio Chapéu, com 15,15 megawatts de potência instalada localizada no Rio Braço do Norte. E da PCH João Borges, com 19 megawatts de potência localizada no Rio Caveiras. Também está atualmente projetando executivamente os parques eólicos Geli e Batu, com 129 aerogeradores, totalizando 258 megawatts de potência. E o parque eólico Chuí, com 72 aerogeradores, totalizando 144 megawatts de potência, ambos instalados no município de Santa Vitória do Palmar e Chuí, no extremo sul do país, já na divisa com o Uruguai. Abaixo, adiante, citemos os principais projetos nos quais a Geoenergia e a Engenharia teve oportunidade de estar envolvida e que já totalizam mais de 800 megawatts em diferentes fases de estudo e concepção, porém, sempre dando ênfase ao desenvolvimento de projetos executivos. Dentre eles, citemos PCH Peri 2, PCH João Borges, PCH Barra do Rio Chapéu, PCH Cantu 1, 2 e 3, PCH Galheiros, PCH Chavantina, PCH São Sebastião, PCH Prata, Belmonte e Bandeirantes, PCH Aguti, São Sebastião e São Valentim, Rio São Malteus, Rio Alto Braço, do qual é o inventário, Parque Eólico Bom Jardim, Parque Eólico Geribatu e Parque Eólico Chuí. A Mafras Energia é investidora do setor, possuindo a autórca de usinas já em operação, além de participar de projetos de outros tantos aproveitamentos hidroelétricos de pequeno porte. Especificadamente, ensatando o Rio Alto Braço, levantando-se em consideração o histórico das informações e estudos sobre o mesmo, tem-se que em 2006 foi aprovado o estudo de inventário do Rio que identificou quatro usinas de pequeno porte, sendo elas, PCHs Aguti, São Sebastião, Nova Trento e São Valentim. Usinas essas, todas com potência instaladas, abaixo de 4 megawatts, e inclusive projetadas a nível executivo pela Geoenergia e Engenharia. Este mesmo estudo foi taxativo a informar que o trecho inicial do Rio não possuía vocação para a implantação de usinas hidrelétricas. E mesmo diante da informação acima, a requerente iniciou o processo para revisão do estudo de inventário do Rio Alto Braço, conforme já é resumido o processo pelo ilustríssimo relator, contemplando aquela parte esqueciva nos estudos originais. Apenas a título ilustrativo, gostaria de comentar que o Rio Alto Braço, nesse trecho em questão, é realmente pouco caudaloso, e que em períodos de seca pode ser cruzado sem necessidade do uso de embarcações, ou seja, literalmente a pé. Diante disto, gostaria de comentar a respeito da reprovação por parte da SGH do inventário do Rio Alto Braço apresentado pela requerente. A nota técnica nº 548, de 2013, da SGH, que subsidiou a reprovação, diz, em suma, por consequência, abre aspas, por consequência, a opção da interessada em manter os aproveitamentos não competitivos da partição de queda não permitiu a otimização dos aproveitamentos adjacentes e comprometeu a identificação do aproveitamento ótimo do Rio, sendo, portanto, motivo suficiente para a não aprovação do estudo de inventário em questão. nesta nota técnica se baseou, nesta nota técnica se baseou na nota técnica nº 230, como já citado, que se baseou no manual de inventário hidroelétrico de bacias hidrográficas, e que foi repassada pela SGH a todos os interessados que possuíam aceite de inventário. consta claramente no item 1.7, Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacia Hidrográficas, o seguinte, este manual pretende orientar os estudos necessários para o inventário hidroelétrico de uma bacia hidrográfica em qualquer região do país. Em cada situação real, dever-se-á analisar as características da bacia considerada, adaptando-se à metodologia preconizada ao caso-estudo, da forma mais eficiente e pragmática, considerando-se as especificidades de cada caso e mediante consulta ao órgão responsável pela aprovação dos estudos de inventário. O manual dispõe, claramente, no item 1.7, que, abre aspas, de uma maneira geral, este manual só é aplicável a bacias com aproveitamentos de porte superior ao de pequenas centrais hidroelétricas maior do que 30 MW. Grifa-se que, para estudos de inventários simplificados, não existe referência oficial para a composição de orçamentos, já que o manual de inventário não possui uma base aceitável para usinas de pequeno porte. Cada empreendedor adota a base orçamentária que dispõe. Então, é possível que um empreendedor adote valores unitários baixos para que seus aproveitamentos delétricos fiquem com o índice custo-benefício ICB dentro do custo unitário de referência. Não é razoável que o índice custo-benefício ICB seja critério de reprovação porque não há uma regra estabelecida para a adoção dos custos unitários a serem praticados, isto é, não tem referência orçamentária. Os empreendedores que, tradicionalmente, investem nesse setor, eventualmente ficam prejudicados por empreendedores mal intencionados, porque, obviamente, os valores de referência orçamentária são diferentes em cada estudo de inventário e, portanto, os índices custo-benefício serão diferentes. A SGH deixou claro que não avaliou o estudo de inventário por completo. Avaliou apenas o resumo dos índices custo-benefício, dos aproveitamentos estudados. E, então, simplesmente inativou o registro e descartou todo o trabalho feito pela recorrente, conforme verificava no item 35 da nota técnica 548, 2013, SGH, que dispõe. Os demais tópicos do estudo de inventário sequer devem ser analisados. Portanto, via de regra, as bases cartográficas e geológicas utilizadas em nível de estudo de inventário simplificado não são suficientemente precisas para definir a exclusão de aproveitamentos da partição de queda, principalmente quando o índice custo-benefício se aproxima muito do custo unitário de referência. É fato notório que muitos aproveitamentos HAHES acima do custo unitário de referência identificados em inventários elaborados no passado se tornaram aproveitamentos viáveis e, inclusive, muitos já estão operando e fornecendo energia limpa e a preços competitivos. Neste caso específico, a requerente demonstrando seu interesse de prosseguir com todos os aproveitamentos identificados no inventário já adquiriu a maioria das terras para a implantação das mesmas, acreditando que, coletivamente, através de um ganho de escala de construção simultânea, compartilhamento de conexão entre outros fatores poderá viabilizá-las. A aprovação da revisão do estudo de inventário é de interesse não apenas da recorrente que despendeu expressiva monta de recursos nos estudos, mas também na ANEEL e de toda a população brasileira, porque a modicidade tarifária depende justamente do uso inteligente dos recursos financeiros que aplicamos nesse setor. Entendemos, por fim, que esta equivocada situação de reprovação que ocorreu no caso precisa ser revista e repensada, dado o porte das usinas em questão, dado que o estudo apresentado esgotou esgotou por completo qualquer dúvida em relação ao potencial adicional deste rio e dabas as pervas a serem contabilizadas pelas empresas que fazem parte como interessadas no processo, cujo único objetivo é contribuir para a geração equilibrada, distribuída, totalmente renovável e de baixo impacto a ser gerada. Certo da compreensão dos ilustríssimos diretores e relator deste processo, contamos com a revisão da rescisão aprovada, contamos com a revisão da rescisão de reprovar a revisão do estudo. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria que se manifesta nos itens 18 a 24, porque nesses processos dos itens 18 a 24, se trata essencialmente de recursos administrativos quanto a reprovação de estudos de inventário ou reprovação da revisão de estudos de inventário. Mas essencialmente esses processos têm uma matriz comum em que a análise da SGH conclui que o estudo não tem uma caracterização adequada dos potenciais hidráulicos nesses respectivos estudos, que é uma matéria essencialmente técnica que não é examinada pela Procuradoria e nos quais há uma discussão de prazo necessário para eventuais ajustes no estudo de inventário, que, por outro lado, é uma discussão essencialmente do âmbito da discricionalidade da diretoria. Então, dado que não há matéria jurídica a ser examinada e a matéria é essencialmente de discricionalidade, o Procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Srs. diretores, quanto à tempestividade foi feita a análise e identificado que preenchidos os requisitos formais que é tempestividade, legitimidade e interesse, logo o recurso merece ser conhecido. E quanto ao mérito, a gente destaca que o segundo do artigo 53 da Lei 9784, de 99, que regula os processos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal, a administração deve anular seus próprios atos quando zeivados de vista e legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade respeitados os direitos adquiridos. No caso dos autos, verifica-se que a área técnica, mediante o ofício 2.218 de 2003, após o recebimento do recurso administrativo, propôs a recorrente a concessão de prazo de 180 dias para que fossem feitos ajustes na revisão do estudo de inventário. O empreendedor, tempestivamente, concordou em aprofundar seu estudo, porém, no prazo de um ano, nos moldes originalmente propostos na nota técnica 230. Ocorre que a manifestação da recorrente, ela não foi analisada, em que pese tenha sido colocada aqui da sustentação oral vários pontos de mérito, nesse voto eu não estou analisando o mérito, porque uma vez tendo em consideração que ele pediu o prazo para adequar o estudo, a gente vai se deter aqui na análise desse processo a questão de conceder ou não o tal prazo. Então, a manifestação da recorrente, ela não foi analisada pela ANEL, uma vez que, fim do prazo para o giro de reconsideração, os autos foram requisitados pela SGE e distribuídos à relatoria. Não houve, portanto, oportunidade para conferir a recorrente tratamento isonômico àquele oferecido a diversos outros empreendedores, os quais foi facultado a realização de ajuste e reapresentação dos estudos no projeto de até o ano. A diretoria da ANEL, em processos similares, tem concedido prazo para a reapresentação dos estudos de inventário, informando que as diretrizes das notas técnicas da SGH deveriam ser atendidas pelos empreendedores, como foi destacado no voto do condutor do despacho 3.745, que foi da relatoria do doutor Edivaldo, que na ocasião assim ponderou, no caso geral, o encaminhamento da SGH vai na direção correta, de fornecer chances de maneira isonômica para que todos possam reapresentar estudos com indícios de baixa qualidade. Mas talvez a regra não pudesse ser generalizada por diferentes razões, como por exemplo, os casos em que os mesmos potencial tenham mais de um interessado. E na mesma linha proposta à época, entende-se adequado ao caso específico, caso que está sob análise, permitir que se aprimore a revisão do estudo de inventário, principalmente por se considerar que a revisão não possui concorrentes, o que implica a ausência de prejuízo a terceiros, e que as respectivas inconsistências, ou pelo menos parte delas, já foram apontadas pelo SGH, o que permite que as providências para a solução sejam tomadas pelo empreendedor para a disponibilização do potencial ótimo para esse trecho de rio no menor tempo possível. A recorrente não deve se limitar, entretanto, às correções das inconsistências apontadas na nota técnica 548, mas deve observar todas as orientações, inclusive aquelas constantes da nota técnica 230. Os prazos concedidos pela diretoria nos recursos que tratam dos casos relacionados ao procedimento extraordinário adotado pelo SGH tem sido de um ano, descontado o período entre a data final para a aceitação desse procedimento pelo empreendedor, 15 dias depois do aviso de recebimento, e a data em que o empreendedor teria feito a manifestação. Então, no caso, senhores diretores, como o empreendedor foi notificado pelo ofício 619 em 5 de abril, recomenda-se adotar essa mesma data como o marco inicial do novo prazo. Assim, a recorrente deve submeter a anel à revisão do estudo de inventário, corrigindo as inconsistências apontadas na nota técnica 230 e na nota técnica 548 até 20 de abril de 2014. E considera-se razoável o encaminhamento ora proposto, pois também, conforme destacado no voto condutor do despacho 3.745, esse encaminhamento vai na linha da economia de tempo e de custos, logo na direção do interesse público. Economia de tempo porque, caso seja negado o pleito, o eixo será aberto para novos interessados com novos processos, novos prazos, novas discussões. E economia de custos porque recursos já foram desembolsados nos estudos já realizados, que até então foram desenvolvidos de maneira muito celere, inclusive por parte da ANEL quando fez a análise. A partir de tais argumentos, considerando o que consta do processo 48.500.00.41.28.2012.1080, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Alto Braço Energia em face do despacho 1458 emitido pela SGH, voto por revogar de ofício os efeitos do despacho 1458 e estabelecer os efeitos do despacho 2845, que é o registro 1760, que diz respeito ao registrativo e o aceite do projeto, e declarar a perda de objeto do recurso administrativo haja vista a concessão de prazo até 20 de abril de 2014 para que seja reapresentada a revisão de estudo de inventário hidrelétrico do Rio Alto Braço no trecho entre a sua nascente e o remanso do reservatório da PCH Guti, localizado no estado de Santa Catarina, situação em que deve ser respeitada as diretrizes apresentadas na nota técnica 230 e na nota técnica 548 ambas de 2013 da SGH e ao voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Alto Braço Energia Limitada em face do despacho 1458 10 de maio de 2013 emitido pela SGH e reformar a decisão nos termos do voto proferido pelo doutor André próximo vídeo tem 21 processos 48.529 42 29 de 64 recurso administrativo interposto pela Nacional Energia Participação de Investimentos Limitada em face do despacho 1882 da SGH que não aprovou o estudo de metálico elétrico do Rio das Mortes no trecho entre a nascente do Rio e o remanso do reservatório da OHE Água Limpa e de todos os seus afluentes no estado do Mato Grosso e revogou o despacho 3.336 de 2009 que concedeu registro ativo ao estudo diretor relator doutor André Peptoni informa que a pedido de sustentação oral A situação aqui senhores diretores análise é similar à anterior mas com uma diferença que no caso o empreendedor não requeriu mais prazo e sim apresenta-se argumentos então o voto está um pouco mais longo porque temos que abordar os argumentos apresentados pelos empreendedores a SGH por meio do despacho 967 1067